Bom, finalmente, meus amigos, alguém questionou a Marina Silva sobre as queimadas, né? Alguém falou o que deveria ter sido dito. Essa pessoa foi o Nicolas Ferreira, óbvio, né? O menino tá sempre ali, mandando o real ali, né? E deixou a Marina Silva totalmente desconcertada, pessoal. Sério, a mulher ficou perdida ali. Então vamos dar uma olhada primeiro no que a Marina Silva tava falando, que provavelmente é tudo irrelevante, né? Porque esse povo só sabe mentir. Vamos ver algumas coisas que ela tava falando e depois vamos ver o que o Nicolas Ferreira falou pra ela, meus amigos. Só assistir. Eu tenho uma crença muito profunda de que os agricultores gaúchos, de que os agricultores do... Os agricultores gaúchos, não é nem gaúchos. ...grosso, de São Paulo, todos que foram prejudicados, os que não compactuam com esse tipo de coisa, que não são aqueles que fizeram foto no São João com um pano de... Ela tá fraquinha, né? Acho que ela tá precisando comer um prato de carne. ...fundo de uma linha de fogo, de quilômetros de linha de fogo, numa festa de São João. E que agora estão sendo investigados pela Polícia Federal, que já tivemos a apreensão e busca. E, com certeza, em breve aparecerão tanto esses quanto os seus correlatos, aqueles que os apoiam. A mesma coisa em relação à Amazônia, a mesma coisa em relação ao Cerrado, em todos os biomas. O esforço que precisa ser feito, ele vai... Além de alguém achar que, depois de tudo isso que aconteceu, você consegue resolver o problema no imediatismo. Só que não... Ah, agora não é imediato, né? Antes tinha que ser imediato. Tem que convidar as artistas da Globo, pra uma dar a mão pra outra, pra ver se vai resolver imediatamente esse problema. Conhece a realidade do que tá acontecendo no Brasil e no mundo? Pode achar que tem como resolver um problema dessa magnitude, de uma hora pra outra. Ah, agora tem que conhecer a realidade. Antes era só botar a culpa em tal pessoa e tava tudo bem. Agora tem que conhecer a realidade. Entendi. Isso era algo que deveria ter sido evitado. Infelizmente, não foi. Agora nós vamos ter que ter um processo de recuperação das áreas que foram degradadas, as que podem ser recuperadas. Tem terrenos que ficaram completamente assoreados, como eu vi lá no Vale do Taquari. Não adianta querer achar que tem alguma saída mágica. A ciência não é mágica. Só quem não entende o que é ciência é que acha que isso é pensamento mágico. Não é assim. Mas há que se fazer um esforço pra recuperar o que pode ser recuperado. Há que se fazer um esforço pra evitar o que pode ser evitado. E com certeza tem que mudar essa lei que foi aprovada aqui, que permitiu avançar sob reserva legal. Quem foi? Quem foi, pessoal? Que aprovou essa lei. Alguém, por favor, pode digitar pra mim nos comentários quem foi que aprovou essa lei, por favor. As áreas de preservação permanente e que causaram tantos problemas. Há que recuperar essas áreas. Dos 10 milhões de hectares de área de preservação permanente que foi devastada com o uso indevido, 700 mil hectares fica no Rio Grande do Sul. Sendo o Rio Grande do Sul o estado mais vulnerável. Já dito desde sempre pela ciência de que é vulnerável. Portanto, a lei que foi mudada pra avançar em área de preservação permanente exige uma responsabilização de quem fez isso. E quem fez isso? Porque quem fez isso agora são os mesmos que reclamam que devem recuperar, que o governo deve pagar e assim por diante. Então, nesse sentido, deputado, tá? O governo atual não pode retroceder nisso, se ele quiser. Mas não colocaram ele aí pra isso? Não colocaram ele aí pra acabar com as queimadas? Pra acabar com todo esse male que o Brasil vivia? Uai, não tô entendendo. O esforço que tem que ser feito é de muito trabalho pra continuar mitigando, muito trabalho pra continuar adaptando, e muito trabalho pra continuar investigando e punindo na forma da lei os que são contumazes. Os criminosos contumazes, e obviamente que as investigações mostram os seus correlatos. E o bom de trabalhar com a inteligência é que isso fica claro ao longo do processo investigativo. Ainda bem que numa democracia a gente tem que esperar o devido processo legal. Mas nós estamos trabalhando muito no Ministério do Meio Ambiente, exatamente pra continuar transformando o modelo de desenvolvimento, pra continuar evitando o desmatamento, recuperando as áreas que foram degradadas, agravando a pena de... Não é o que parece. O que parece é que botaram pra queimar tudo de uma vez agora. Quem deve ser agravado, e não permitindo que quem criminosamente faz grilagem de terra, depois venha aqui fazer regularização fundiária. Agora vamos ver o Nicolas Ferreira destroçando ela, pessoal. Essa é a parte mais importante aqui do vídeo, né? Ela falando aí é irrelevante, até porque ela não cumpre com nada do que ela diz, né? Só fala. Fala até papagaio fala. Engraçado que ela não botou a culpa de quem deveria ter botado dessa vez, né? Impressionante. Lisângela Araújo, Padre João e Nicolas Ferreira. Nicolas Ferreira. Boa tarde, presidente. Da maneira como a ministra Marina Silva fala, parece que ela é ministra do meio ambiente da Finlândia, da Noruega. Porque é inacreditável. A gente tem quase que te agradecer por tudo que você fez. E caso a gente não faça isso, a culpa é nossa, né? E só falta falar que a culpa é do Bolsonaro. Admirável o seu bom senso agora. É quase isso mesmo que ela tava fazendo. Porque até pouco tempo, a culpa era do presidente Bolsonaro. E ponto final. Inclusive, tweetou, né? Dizendo que, olha, o Pantanal está em chamas. Mas a postura inescrupulosa do presidente é dizer que são críticas desproporcionais. Criminosamente desproporcional é as faltas das medidas do governo para enfrentar o tamanho do problema da discussão dos biomas brasileiros. Quem disse... Pronto, agora o governo tá na mão deles. Cadê? Eles não vão enfrentar? Eles não vão fazer aquilo que eles pediam pra que o outro fizesse? Uai, agora não. Agora vai demorar. Agora demora, gente. Demora. Tá em processo de não sei o que, não sei o que lá. E demora. Agora vai demorar, gente. Vai demorar. Eu diria que você mesmo iria se contradizer e poderia ser usada contra você mesmo. Afinal de contas, são quase 22 mil queimadas. E é a pior em 26 anos. E aí, praticamente, agora a culpa é de quem? A culpa é da condição climática. A culpa é das pessoas que estão colocando fogo. Mas não é do teu governo. Governo que, inclusive, o secretário de governo, Mário Sarugo, disse que a culpa é do agro. Governo seu, que é do teu presidente, que diz que o agro é fascista, é mau caráter. Agro que tá aqui hoje, ó. Do Rio Grande do Sul, que o Paulo Pimenta, incompetente, não fez nada, não enviou nenhum recurso. Enfim, é um governo, de fato, de incompetentes. Agora, você veio me dizer que a gente tem que agradecer, você tem que agradecer ao Lula por estar aí. Qual Lula você tá agradecendo? O Lula que até pouco tempo você chamou de corrupto? O PT que até pouco tempo você disse que não se arrepende do impeachment da Dilma? Até os parlamentares do PT, em entrevista recente, disse que você precisava ser demitida, retirada do cargo, porque é muito acadêmica e pouco apresenta propostas. E eu concordo com isso, viu? Porque até mesmo, nenhuma resposta... A mulher não consegue nem falar direito, bicho. Como é que ela vai apresentar alguma proposta? Pra ter proposta de coisa aí, tem que pensar. Como é que uma pessoa fraca como ela pensa? Uma pessoa pra pensar precisa estar bem alimentada. Pelo visto, nem bem alimentada ela tá. Ela tá ali fraca, não consegue nem falar direito. Uma pessoa pra ter boas propostas, boas ideias, precisa estar bem alimentada. Precisa estar num ambiente arejado. Aí, acho que não tá preocupando muito com proposta não, viu? Acho que a preocupação dessa galera aí é só o bolso mesmo. Que foi feita pelas perguntas que foram feitas aqui pelos deputados. E eu não vou fazer nenhuma pergunta, não. Até mesmo que eu não vou ouvir nenhuma cura pra insônia aqui, não. O último que fez a mesma fala veludada aqui com a senhora foi o ministro dos Direitos Humanos. Que depois de pouco tempo, tá pego agora com acusação de assento sexual. Que, inclusive, a senhora ficou bastante calada com relação a isso. Ah não, ela só pode dar pitaco em árvore agora. Eu não poderia falar sobre o tronco do ministro. E o que ele ia andar fazendo com o tronco dele? Isso aí ela não pode falar, não. Não faz parte da Amazônia. Eu não tenho dúvidas que a resposta já tá bem clara, né? Fake news, tá fazendo isso pra lacrar. Ninguém tá fazendo nada aqui pra lacrar. A não ser o teu ministério. Afinal de contas, fala muito. Mas faz pouco. Fica indignada com alguém usar o termo caixa preta. Não pode, porque isso é contra os membros. Ô ministra, que papinho é esse? A ministra do passado, eu poderia dizer que era diferente da de agora, mas é a mesma. É a mesma pessoa incompetente e incoerente. E se precisar de ajuda, pede o pessoal do Caetano Veloso, pede a Greta ajuda pra poder te ajudar. Agora, o meu papel aqui é mostrar o quanto você é incoerente. O quanto que, infelizmente... É hipócrita, né? Não é só incoerente, é uma pessoa que tinha um discurso antigamente. E aí, quando entrou aí, o discurso dela mudou do nada, né? Inclusive, ela tava criticando o presidente e parou de criticar ele com estralo de dedo. É lamentável. É um governo que só preocupa com o poder pelo poder. E aqui, eu duvido apresentar, de fato, uma proposta que você tem feito. Porque se você estivesse lá atrás, você estaria colocando a culpa no governo. Mas como é o seu governo, você não vai colocar a culpa. Parabéns, mais uma vez, muito obrigado. Por você mostrar pro Brasil, mais uma vez, quem você é. Bom, Gás, quer fazer uso da palavra? Ela ficou meio desestabilizada. Bem, eu... Não, mas agora são... Ela queria responder ele na hora. Não, mas ele... Aí são grupos de cinco. Não, mas ele falou, eu posso falar também. Não, o entendimento é que são grupos de cinco. Eu não sou líquido. Desestabilizou completamente a mulher, coitada. Líder, aí tem que deixar pra depois. Mas se quiser responder, fica à vontade. É isso. A mulher, ela é ministra do meio ambiente, mas não faz nada pelo meio ambiente. E aí, quando é refutada, fica desestabilizada. Porque tudo que ela ouviu é verdade. A verdade costuma desestabilizar mesmo as pessoas. E é isso. Né? Tipo, ela ficou totalmente desestabilizada. Não vai fazer nada a respeito, porque não pode. Não vai criticar quem realmente deve ser criticada, porque não pode. E vai continuar nessa. A Amazônia vai continuar sendo queimada. As queimadas vão continuar. Porque ninguém vai fazer nada. Porque quem defendia a queimada... Quem defendia o fim da queimada antes é quem tá queimando agora. Então, pra eles tá tranquilo. Entendeu? Ainda bem que tem pessoas como o Nicolas, pelo menos, que joga isso na cara dela ali, né? E não tem medo de ser feliz. Gostei bastante do vídeo. E é isso. Achei que ela foi destroçada. E eu acho que todos que estão ali merecem ser destroçados, porque fazem nada pelo povo, né? Essa é a realidade. E quando vão ali, ficam só de discursinho e papinho. E essa moça é uma dessas pessoas. Ficava só de papinho. Chegou até aí contra o presidente dela. Mas viu que ia perder o carguinho e acabou ficando caladinha, né? Ou seja, a preocupação dela não é com o meio ambiente, né? É com o meio do bolso dela. Essa é a grande preocupação da Marina Silva. Espero que ela, na próxima, ela entre em extinção e não volte mais também. Ela aparecia de quatro em quatro anos pra se candidatar a presidente do país. E aí, sumiu. Sumia do nada. Não preocupava com meio ambiente nenhum. E agora voltou. É isso, venho trazendo mais vídeos aqui pra vocês depois. Um beijo. Fui. Parabéns, Nicolas. Até mais.